E amanhã o presidente Lula estará em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, ele vai reforçar o comércio entre os dois países, essa é uma das metas da viagem. Após a agenda na China, o presidente Lula desembarca neste sábado nos Emirados Árabes Unidos. Na bagagem, a busca por novos acordos comerciais e bilaterais, além de investimentos. E assim como na China, as questões ambientais também fazem parte da pauta. Este será o quinto compromisso internacional do presidente Lula neste ano. Faz parte do interesse da diplomacia brasileira, na nossa política externa de modo mais geral, retomar essa aproximação com os países árabes em geral. Então essa visita aos Emirados Árabes é um capítulo desse esforço. A relação diplomática entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos começou em 1974. O Brasil importa do país árabe produtos químicos e industrializados. Já os Emirados Árabes Unidos importam do Brasil açúcar, ouro, grãos e principalmente carne bovina e de frango. O Brasil é o maior produtor de proteína halal no mundo. O que é o halal? O halal é aquele tipo de alimento que é produzido de acordo com as normas islâmicas. E isso é realmente muito importante no contexto do comércio com o mundo árabe e com o mundo islâmico em geral. O Brasil e os países árabes tiveram em 2022 um fluxo comercial de 33 bilhões de dólares. Isso representa cerca de 6% do comércio brasileiro com outros países. Especificamente com os Emirados Árabes Unidos, as vendas brasileiras ao país totalizaram mais de 3 bilhões de dólares no ano passado. Isso representa uma alta de 39,8% sobre as receitas de 2021. E a gente tem que lembrar também que eles têm muitos acordos de livre comércio com a Europa, com os Estados Unidos, com outros países, que realmente isso traz um componente de mais facilitação de comércio e que pode interessar inclusive empresas brasileiras.